Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Como a águia solitária E a sorte de novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Eu sobrevivi Glória a Deus Exaltado seja o teu nome Aleluia Presta atenção Presta atenção na letra Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi 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 Amém Esse foi o louvor, espero que vocês tenham gostado Pinta de azul o botão de gostei e se inscreva no meu canal Um beijão e fiquem todos na paz Tchau